Música O Centro de Ciências Sociais e Humanas está realizando a mudança de prédio de cerca de 700 alunos dos cursos de Economia e Relações Internacionais que atualmente funcionavam no centro da cidade. Estes cursos já devem iniciar as aulas do segundo semestre letivo nos prédios do campus. A meta do CCSH sempre foi essa de trazer, de vir para o campus. Começou esse complexo que está aqui atrás de nós, ele começou em 2007, esse projeto foi iniciado em 2007. Hoje o CCSH libera o antigo hospital. Esse era um problema que, se você lembrar, o antigo hospital foi desocupado como hospital em 1986. E de lá ele foi ocupado provisoriamente, provisoriamente em 1986 para aulas. E de lá esse provisório ficou, então assim, para o CCSH até agora. Então agora o CCSH sai do antigo hospital e fica ainda na antiga reitoria. O que que fica na antiga reitoria? Fica na antiga reitoria o direito, a área é todo direito, quando eu falo é direito de urno, direito noturno, pós-graduação em direito, departamento de direito e ciências contábeis. Também o departamento de ciências contábeis, o curso de contábeis de urno e o curso de contábeis noturno. Esses ainda ficam na reitoria. Previsão. Contábeis vem em dezembro. A princípio já está programado para vir em dezembro no prédio 74C, que é esse que fica aqui, o terceiro aqui à direita. E o direito, o curso de direito, nós estamos discutindo ainda como é que vai se dar essa transferência, até por causa dos espaços, o 74B ainda não foi entregue totalmente, a parte administrativa. Então nós estamos negociando ainda a nossa comissão de espaço físico junto com a área do direito, está negociando esse prazo, essa vinda da área do direito. O 74A foi construído numa época anterior, então ele tem uma estrutura que é um pouco assim, são um pouco misturadas as áreas administrativas com as salas de aula. O B e o C, que são os prédios mais novos, eles foram já construídos numa outra lógica, onde a parte administrativa fica nas extremidades e a parte central nós temos a sala de aula. Então hoje aqui, nós só em salas de aula, nós temos, para esse início do segundo semestre, nós temos 30 salas de aula. A gente tem que imaginar que o CCSH aqui, nós temos assim, é o maior número de cursos, nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos 23 cursos de graduação e 10 programas de pós-graduação. Claro que ainda tem esses dois, essas duas áreas ainda na antiga reitoria, mas o resto está tudo aqui no campus. Então, para nós iniciarmos esse semestre agora na segunda-feira, nós colocamos em funcionamento 30 salas de aula, quer dizer, é muita gente. Que fechou a biblioteca setorial que nós tínhamos durante muitos anos na antiga reitoria, trouxemos esse acervo daquelas áreas para cá, deixamos lá ainda a parte do direito, os livros mais, todo o direito ficou lá, num anexo, deixamos os livros mais utilizados da economia, relações internacionais e ciências contábeis também nesse espaço lá na antiga reitoria, por enquanto ainda improvisado, que nós vamos ter que rever isso, por exemplo, economia e relação internacionais nesse momento, então já estão sendo transferidos para cá também. E, então, fechando a biblioteca setorial lá, em março, nós fizemos o seguinte, daí nós também começamos a transferir acervos dos cursos que já estavam aqui no campus e que estavam na biblioteca central e também estão sendo transferidos. Ainda está acontecendo, porque é bastante livre. Com isso, o que a gente ganha? A gente ganha uma concentração dos livros das áreas do CCSH na nossa biblioteca setorial e abre espaço na biblioteca central, então, retirando alguns livros da área de filosofia, de ciências sociais, de sociologia, que estavam aqui no campus, mas estavam na biblioteca central. O que fica, então, na parte que era antiga, digamos, onde é que era a biblioteca setorial do CCSH, que ficou durante anos no centro, na antiga reitoria? Esta parte lá vai ser transformada na assistência judiciária. Já está lá, já está em obras, está em final de obra já, para transformar aquele espaço na assistência judiciária gratuita, que hoje, para quem se localiza ali no centro da cidade, é naquela casinha amarela, que a gente chama ali do lado da antiga reitoria. Tem muitos problemas de estrutura, aquela casa está bastante deteriorada, e aí a gente optou, então, junto com a área do direito, a gente vai levar, então, assistência judiciária gratuita para onde era o espaço da antiga biblioteca setorial. Quero dizer, para quem, assim, gosta de números, eu quero dizer que ela é maior, o espaço é maior do que a casinha. Pode não parecer, mas o espaço da biblioteca setorial é maior do que o espaço que hoje a assistência judiciária ocupa, no caso. Bem, esvaziando a assistência judiciária, aquela casinha amarela, a gente tem uma outra demanda já, que até houve denúncias do IFAN, do Ministério Público, sobre a guarda dos materiais arqueológicos, que pertence à área aqui da arqueologia, que pertence à história. Então, nós estamos hoje, esse pessoal tem esse material estocado no fundo do garajão, para quem se localiza, o LEPA está no fundo do garajão. Em assistência judiciária saindo e indo para esse novo espaço, onde era a biblioteca setorial do CCSH, esse prédio, que é da assistência judiciária hoje, essa casinha amarela que a gente chama, ela será reformada, reformulada, para receber, então, assim, para atender essa questão do Ministério Público, para receber esses materiais arqueológicos também do LEPA.